Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um rolo de outono. Eu tenho andado aqui desaparecida nos últimos meses do YouTube, mas estive pelas outras redes sociais. Não consegui gravar aqui muitos vídeos para o YouTube, mas já sabem, sigam-me pelo Instagram e pelo TikTok, que eu acabo de estar sempre um bocadinho mais ativa por lá. Então, há tendências que me passam um bocadinho ao lado, como por exemplo Animal Print, mas há outras que eu apaixono e fico a louca. Nomeadamente, esta tendência do Bordeaux, ou do Burgundy, como preferirem chamar. Estou completamente louca com esta tendência. Vai ser uma cor que vamos ver muito neste outono e inverno. Eu acho que é uma cor super elegante e super neutra. Eu sei que não neutro, mas acaba por resultar muito bem com os tons que eu acabo de utilizar mais, como por exemplo o preto, o branco ou até os castanhos. Então, eu estou muito entusiasmada com esta tendência. e vocês vão ver várias peças neste haul que são com este tom. Nomeadamente, estes sapatos aqui, Kittenhill da Zara. Deixem-me ver se eles têm. O preço tem. Foram R$29,95. Ainda não utilizei. Aliás, ainda não estreiei nenhuma destas peças deste haul. Foi quase tudo de encomendas online que chegaram por volta desta semana. E, portanto, eu estou muito excited para começar a utilizar. Eu amo que as encomendas online vêm sempre com cuidado extra. Então, se vocês encomendarem online sapatos da Zara, quase sempre vêm com o saquinho que eu adoro e dá imenso jeito. Principalmente para guardar depois os sapatos, por exemplo, quando vou de viagem ou assim na mala. Ainda da Zara, e vou-vos mostrar tudo aquilo que eu comprei na Zara primeiro, porque depois passo para a H&M e para a CiaSite, que foi o sítio onde eu comprei coisas. Na Zara... Ai! Estava a querer tudo. Ok, entretanto as coisas já estão todas entrelaçadas. Então, na Zara, comprei estas duas t-shirts, que elas são exatamente iguais, mas uma em branco e outra em preto. Não estava a perceber muito bem. Mas, basicamente, elas têm aqui o detalhe mais justo na cintura e depois têm aqui esta parte deste sítio que cai. Fica super giro. Eu achei-as super giras para utilizar assim nos looks dia-a-dia para escritório. Acho que é uma peça básica que dá com montes looks diferentes. Elas eram R$ 22,95. Eu lembro-me que paguei cerca de 12, 13 euros por elas e são básicas e vai ficar bem com tudo. Portanto, achei um special price que vale a pena. Mas, às vezes, encontra-se lá assim umas peças bem giras, básicos, que dão com tudo. E, portanto, vale a pena ficar sempre de olho nos preços especiais da Zara. Ainda da Zara e no tema Bordeaux, comprei esta camisola de alças que eu não sei quanto tempo é que ainda vou conseguir utilizar porque espero que o frio comece a chegar. Mas ela vai ficar sempre bem para fazer aqueles looks de construção, sabem? Ou seja, meter um blazer por cima, um casaquinho. Acho que vai resultar agora, nesta época do outono, depois para o inverno possivelmente já não. Mas eu achei que era muito giro uma peça de transição de verão ou outono que iria resultar bem com vários looks diferentes. E esta aqui foi R$ 8,95. E eu comprei no tamanho L. Aliás, comprei tudo na Zara no tamanho L. Depois tem aqui algumas peças que comprei num tamanho diferente, mas eu já vos digo quais. Mas, tipicamente, na Zara eu visto sempre, sempre o L. Ainda da Zara, comprei este blazer que ele... Na câmera parece preto, mas ele não é 100% preto. Ele é um azul muito, muito escuro. Ele aqui não vai dar para perceber o potencial deste casaco. Isto, na realidade, é um casaco blazer. Ele tem assim um tecido, uma malha mais grossa, mas é um casaco blazer. E depois ele tem aqui o detalhe do cinto. E eu amo peças que marcam a cintura. Acho que valoriza muito o nosso corpo. E, portanto, eu achei este blazer super giro, super feminino. Lá está, para utilizar nos looks de escritório. É uma peça formal, mas que tem um toque feminino e que creve um bocadinho aqueles looks muito quadrados, muito cinzentos que estão a ver. Então eu gosto de juntar, assim, um toque feminino aos looks mais formais. Lá está, comprei no L e foi R$ 39,95. E, por último, da Zara, comprei também mais um par de sapatos. Um bocadinho fora da minha zona de conforto. E eu já vos vou dizer porquê. Então, eu decidi comprar estes sapatos, que são muito fofos. Eu, tipicamente, nunca iria comprar uns sapatos com esta parte de plástico, porque isto, para quem tem a transpiração um bocadinho mais intensa e para quem tem os pés mais sensíveis, como é o meu caso, isto pode magoar e pode ser um bocadinho desconfortável. Só que eu, literalmente, vi uma menina com um look com estes sapatos que eu achei tão, mas tão lindo, que decidi arriscar. Não sei se vou conseguir utilizar muitas vezes. Vai ser aquela peça de teste de tenência, sabem? Vou experimentar e ver se consigo realmente utilizar, mas que eles são lindos. São. E eu vou tentar arranjar truques, assim, caso eles magoem os pés ou assim, para conseguir utilizar, porque eles são muito lindos. Eu já tenho, assim, mil ideias de looks para fazer com eles. Portanto, vamos ver. E eles foram 45,95 e eu encomendei os dois sapatos no tamanho 40, que também é o meu número normal, sempre, como por sempre, 40. E pronto, vamos ver. Agora, vamos passar para a Stradivarius, onde eu comprei todas as peças que havia para comprar em Bordeaux. Porque a opção com esta cor é real. Eu estou mesmo in love. Então, comprei este body de manga comprida, que vai ser perfeito para os dias mais frios. Por acaso, a Stradivarius nas encomendas online tira o preço, então já não sei dizer quanto é que foi, mas eu sei que ele não foi muito caro. E eu comprei também, lá está, no tamanho L. Depois, comprei também este top, que eu achei lindo, lindo. Eu já experimentei as peças só para confirmar se tinha que devolver ou não, não é? Então, este top aqui, ele tem um corte tão bonito. Isto com umas calças pretas, cintura servida, a boca de sino e um saltinho que tem, e eu, por exemplo, aquele bordô ou um sapato preto, vai ficar tão giro. Porque este top aqui tem este decote em barco, que eu acho que só precisa, já fica super elegante. E depois, tem aqui umas pequenas rachas. Estão a ver? Fica mesmo muito bonito. E este aqui, lá está. Não vos consigo dizer agora os preços, mas depois também posso colocar os links lá em baixo, como é habitual, e vocês podem ver. E também recomendei no L. Sendo que este top aqui de bordô é um bocadinho mais vivo do que este. Não sei se em câmera dá para perceber bem. E depois, comprei estas calças de... Ai, alfateria. Pronto. E depois colaberei estas calças de alfateria, que eu achei lindas de morrer. Elas não são muito à boca de sino, só ligeiramente. Eu achei que elas ficaram mesmo, mesmo giras. Elas têm um tecido assim, mais fininho. Portanto, não são super crentes, nem super grossas. Mas achei-as bastante confortáveis. E comprei no 40, exato. Engraçado, diz aqui Made in Morocco. Estive em Marrocos. Literalmente nas minhas férias de verão. Que engraçado. E, por acaso, eu não gravei vlog, porque as duas viagens que eu fiz este ano, não eram muito propícias a gravar vlogs. Marrocos, fui para Semana e, basicamente, foi praia. E eu passava 90% do tempo no mar, portanto, não dava propriamente para estar lá com a câmera de vlogs. E depois fui para Marrocos, que poderia ter gravado vlog, mas, honestamente, é uma cidade um bocado caótica e eu acho que mais vale para mim do que remediar. Portanto, não achei super seguro andar com uma câmera na mão, no meio dos socos, ou com as motos todas a passar super rápido. Ainda levei a câmera para ver se gravava vlog, mas, realmente, depois percebi-me que, se calhar, não era a melhor ideia. E, portanto, por não gravar. Mas fiz vários TikToks, vários vídeos que partilhei pelo Instagram e lá está pelo TikTok. Portanto, se quiserem, podem ir lá ver. Agora, falta-me aqui qualquer coisa. Já sei o que é que é. Depois tenho que ir lá buscar. Agora, passamos para a H&M. A caixa é gigante, mas, na realidade, são só 3 coisas. Então, eu encomendei este casaco. Na realidade, esta gabardina. É uma gabardina branca e alinho que eu encomendei no tamanho L, só que ela fica um bocadinho oversized. Eu, na H&M, encomendo quase sempre o M. Lá está. Eu, tipicamente, sou o L em praticamente qualquer loja, mas a H&M tem os formatos um bocadinho maiores, portanto, eu encomendo o M e fica sempre perfeito. Sempre que eu encomendo o L, fica um bocadinho oversized. Portanto, eu já sabia que ia ficar um bocadinho oversized, mas também como é uma gabardina, não me importei. E eu encontrei esta gabardina também em special prices na H&M em preços especiais. Ela foi cerca de 30€. Por acaso, lá está, a H&M também não coloca os preços nas encomendas online, mas eu lembro-me que ela foi à volta desse preço, portanto, foi super acessível. E ela tem link, portanto, é uma peça perfeita agora para a transição de verão-outono. E então, eu decidi aprovar, mesmo um bocadinho oversized, eu acho que fica giro e há looks em que fica bem um bocadinho oversized. Portanto, acabei por decidir ficar com ela, porque realmente o M depois também já estava jotado. Literalmente, só via o L quando eu comprei. E eu gostei mesmo imenso do tecido, da cor, tudo. Portanto, mesmo um bocadinho oversized, decidi ficar com ela. E depois, comprei dois cardigans super queridos, que são aquela peça essencial de outono. Coloca-se, assim, um topzinho de alças e um cardigan. E está perfeito, assim, para estes dias em que não sabemos muito bem se vai estar calor ou se vai estar frio. Normalmente está frio de manhã e ao final do dia e depois calor durante o dia. Portanto, é uma peça essencial. E então, comprei este cardigan com riscas pretas. Portanto, ele é branquinho com riscas pretas. Eu achei-se super fofo. Este aqui tem um corte mais curtinho, portanto, fica pela cintura. E depois, comprei este aqui todo branco, que na realidade isto é um perla. E ele tem estes botões, assim, dourados, que eu acho que lhe deu um toque super clássico. E este aqui é um bocadinho mais comprido e tem um corte ligeiramente diferente. Portanto, neste cardigan os botõezinhos vêm até cima e no outro vêm até aqui à zona do decote. Mas depois também eu visto as peças para vocês verem melhor como é que fica. E lá está, estes dois cardigan os encomendei no M e ficaram perfeitos. Na realidade, este até fica assim ligeiramente oversized, mas já é bem o estilo da própria peça. Portanto, achei que ficou perfeito. Então, agora vou-vos mostrar a peça mais invernal ou mais para o frio que eu comprei. Que foi este casaco aqui, em tom camel, que ele é da Abercrombie. Abercrombie, por vezes, o site oficial da Abercrombie também tem, assim, uns preços especiais. E então eu decidi aproveitar, porque eles tinham alguns casacos, assim, mais quentes em promoção. E este aqui eu vi que tinha uma composição com lã bastante simpática. Deixa-me lá ver só se eu encontro. Exatamente. Este casaco tem 52% de lã e 43% de poliéster e 3% de acrílico. Achei 52% de lã bastante simpático. Havia lá um casaco com uma porcentagem maior, mas depois também era mais caro. E também não tinha uma estrutura igual a este, porque este tem uma... Lá está, aquele detalhe que eu adoro, que é ter o cinto na cintura, porque ajuda a definir a cintura. E é isso algo que eu adoro em qualquer peça. Então, no casaco, no inverno, acho essencial. Porque se o corte for muito reto, eu sinto que fica... Lá está, um look muito quadrado. Se eu perdo um bocadinho da parte feminina, vá, do look. E não acho que seja algo que, por exemplo, em mim me favoreça muito. Então, eu achei que este aqui com o cinto era uma melhor aposta para mim e para aquilo que eu costumo utilizar. E, portanto, vale muito a pena aproveitarem os special prices da Abercrombie, se gostam. Eu comprei no M e tal como a H&M, a Abercrombie também tem a forma mais larga. Portanto, sempre que eu encomendo lá do site, eu encomendo o M. Esta já é a segunda encomenda que eu faço e correu sempre tudo super bem. E eu fiquei super contente com as peças. Portanto, é uma loja que, se calhar, às vezes não está totalmente no nosso radar. Mas tem peças mesmo giras e mesmo clássicas que vão durar muito tempo no nosso armário. Portanto, recomendo muito vocês também darem uma vista de olhos na marca. Se gostam, sim, de peças mais intemporais, mais clássicas. Portanto, têm muita oferta nesse sentido. Vamos passar para sapatos que eu comprei na Seasite. Então, fiquei super indecisa se comprava ou não. Porque eu já não utilizei isto há anos, literalmente. Mas eu vi estas sabrinas e as sabrinas agora estão super em alta de novo. E eu fiquei mesmo indecisa se valia a pena comprar ou não. E, portanto, decidi comprar umas baratinhas para perceber se acabo por pegar nelas, se acabo por utilizá-las para montar os meus looks. E depois, se realmente for algo que resulte, eu penso em investir numas, possivelmente com melhor qualidade e de pele. Estas aqui são, lá está, da Seasite, e foram R$12,99. Portanto, super acessíveis. Então, quando eu tenho assim uma tendência, que eu não tenho a certeza que vou utilizar imenso, mas eu gostava muito de experimentar, acabo por optar assim por uma peça mais barata para testar. E depois, se realmente gostar e utilizar muito, acabo por comprar, por exemplo, a mesma versão, mas em pele. Ou assim, com material mais duradouro. Portanto, vamos ver. Eu estou excited. Deixei estas assim, super clássicas, com o beijo e com o preto. Acho que vão dar com muitos looks diferentes. E depois, comprei estes sapatos, que na realidade é um estilo de sapato que eu utilizo muito. Que são assim, estes sapatos fechados, mas com salto pequenino. Eu tenho, por acaso, uns relativamente parecidos a estes, mas são mesmo sapato, sapato totalmente fechado. E acabo por utilizar muito, lá está, em looks um bocadinho mais dressy, um bocadinho mais, eu diria que mais para sair à noite, jantar, etc. E até para trabalhar. Portanto, looks um bocadinho mais, lá está, arrumadinhos. Acabo por pegar assim nestes sapatinhos, que eu acho que dá assim um toque bastante elegante e clássico ao look. Estes aqui também foram bastante acessíveis. Eles foram 27,50. Tinha uma versão muito parecida a este sapato com a sola em pele, mas já não tinha o meu número. Mas, portanto, se vocês quiserem assim outro material, também têm essa opção, só ver o vosso número. Eu depois acabei por escolher estes aqui. Também eram mais baratos, lá está, o material não sendo pele, acaba por ser mais barato. E eu sei que vou utilizar muito, porque é um sapato clássico, literalmente com montes de looks diferentes. E, portanto, estas foram as minhas escolhas de peças agora para o outono e inverno, especialmente agora para esta fase de transição entre o verão e o outono. Eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Já sabem, se gostaram do vídeo, se gostam, deixem lá embaixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.